Bem-vindos à STP TV, o programa de hoje, a emissão de hoje, com base numa conversa com o primeiro-ministro de São Tomé e Píncipe, Patrício Trovoada. Uma ideia que nos surgiu, enfim, tendo na perspectiva tentar fazer não um balanço, mas tentar conversar com o primeiro-ministro de Patrício Trovoada relativamente àquilo que tem sido feito e o que se pode projetar para o futuro do país a partir dos seis meses da sua recente e atual governação. Muito se tem falado, enfim, desses seis meses. Importa saber o que de facto pensa o primeiro-ministro de São Tomé e Píncipe, Patrício Trovoada, da sua governação, o que pensa do futuro do país e também o que pensa, enfim, da estrutura política e do momento político em São Tomé e Píncipe. Patrício Trovoada, obrigado mais uma vez por estar aqui connosco. O primeiro-ministro é nessa condição que nós vamos falar. Diga-me o seguinte, o que é que se passou ou o que assista a uma espécie de intensidade de reação e ação política por parte dos partidos da oposição, nomeadamente do MLSTP, que emitiu uma declaração, o seu líder emitiu uma declaração muito agastada relativamente à ação do seu governo. O que é que se passa efetivamente entre o governo e a oposição para que isto tenha acontecido da forma como aconteceu? Bem, obrigado. Acho que não se passa nada de especial, muito honestamente. A oposição, o MLSTP emitiu algumas declarações. Eu soube também que andaram a distribuir não sei quem, mas reapareceram com pamfletes na rua, o que é triste em democracia. Mas, muito sinceramente, eu acho que não há nada de especial. Quer dizer que não há nada de fundo no meio disso tudo. é uma forma de se fazer política. Cada um assume, à sua maneira, a política. Mas, nós tivemos, há poucas semanas atrás, um momento fundamental na vida do governo, todos os anos, que é a discussão do orçamento. E, por exemplo, toda a gente viu como é que o debate na plenária aconteceu. Eu penso que era aí que o MLSTP e os outros opositores deveriam criticar e contribuir e apresentar soluções alternativas. Bom, não o fizeram no palco de excelência para o debate democrático. Usar comunicados depois para atacar o governo, para mim, é bastante pacífico. Não há problemas nenhum. O governo está a fazer o seu trabalho e a oposição faz o trabalho dela como ela intente. Aqui um detalhe, enfim, nessa declaração do presidente do MLSTP, ou do secretário-geral do MLSTP, se bom que seja secretário-geral, que é voltar outra vez a uma série, uma espécie de personalização, de ataques muito pessoais ao primeiro ministro Patrício Trevoada, mas fazendo também algumas acusações que são, de fato, de indo política, enfim, voltando ou regressando ao argumento de que deveria ter discutido a situação do país no Parlamento e, efetivamente, a oposição esteve silente e silenciosa e muda durante semanas antes, durante a discussão do orçamento do Estado, que, de facto, como diz e diz bem, era um momento de excelência para o debate político, o debate político e estruturante. Mas, no entanto, há ali um conjunto de acusações que são, obviamente, acusações pessoais. Como lida com isso? Como lida com esse tipo de inventivas e esse tipo de ataques pessoais? Bom, há uma série de incongruências que eu entendo perfeitamente, mas que são incongruências. Eu volto a dizer, tivemos uma oportunidade, que é, na discussão do orçamento geral e das grandes acusações do plano, para se discutir política, medidas de política, desenvolvimento, problemas concretos do país, sectoriais, etc. Não se fez. Ataques pessoais, sim, mas isso também não interessa aos santomenses. Quer dizer que o governo é um governo com maioria parlamentar. Essa maioria foi decidida pelo povo santomense. E o povo santomense espera trabalho, resolução dos seus problemas. E eu estou convencido que o povo santomense também espera, ouvindo a oposição, contribuições críticas, mas também contribuições. Críticas pessoais interessam pouco. Há uma tendência, esses últimos dias, essas últimas semanas, em focalizar a crítica na pessoa do primeiro-ministro, na pessoa do Patrício Trovoada, eu diria, porque as pessoas estão preocupadas com as presidenciais. E, no fundo, a agenda política, eu estou convencido, dos próximos meses já começou a mostrar o que vai ser, que é, no fundo, a corrida para as presidenciais. Não me parece, pela atitude da oposição, que haja, de facto, uma vontade de participar verdadeiramente na construção de soluções para o país, sobretudo no domínio económico e social. As suas presidenciais já falaremos, mas, antes disso, ainda relativamente a essas declarações, não que elas sejam muito importantes, mas há ali algumas considerações que têm de ser feitas. Há uma das acusações que a mim me chamou muito a atenção, porque é algo que é, digamos, voz comum entre muitos São Tomenses e no meio de algum setor, enfim, digamos que das elites São Tomenses, que é o facto do governo ter feito uma série de inaugurações, de janeiro até agora, e que essas inaugurações acusa-se do governo de serem, digamos, continuação ou trabalho de continuidade do governo anterior. Do meu ponto de vista, não há aqui nada de transcendente, porque o Estado é isso mesmo e é assim que as coisas efetivamente funcionam. O mesmo teria acontecido com o governo anterior, relativamente a trabalho feito pelo governo, pelo anterior governo do primeiro-ministro Patrício Trevado. A questão é a seguinte, a partir daqui, com que inaugurações, com que inaugurações já com base no atual orçamento se poderá contar? Isto é importante, porquê? Porque são essas inaugurações que, de facto, fazem mover o decídio económico, sobretudo o interno. como que é que esses pequenos empresários, esses empresários, também de média dimensão do país, podem contar de governo para, enfim, alimentar a sua atividade económica? Sabe, primeiro dizer uma coisa, inaugurações por inaugurações não interessa. O que é preciso perceber é que em que Estado deixarmos o país. e desde o mês de dezembro, que nós tomamos posse, a nossa preocupação foi tentar arrancar. O país estava parado. Para que serve dar uma empresa um contrato e não lhe dar o dinheiro para começar a executar as obras? Para que serve? Porque, o seguinte, o que nós fizemos é arrancar com o país. Arrancar com o país. É evidente que, neste atual orçamento, vamos ter que financiar obras que são compromissos do governo anterior. Mas são compromissos? Nós temos que cumprir. Mas por que o governo anterior, muitas vezes, não iniciou as obras? Já que havia esse compromisso. Então, a questão... Temos que deixar de fantasias. Eu creio que aqui há uma maneira de se fazer política, que é uma política espetáculo, de campanha, sem ir ao fundo da questão. O fundo da questão é que nós, há seis meses que estamos no poder, chegámos ao poder no final de um ano, sem orçamento, quando os nossos parceiros já não têm grandes disponibilidades para nos ajudar e tivemos que gerir uma situação, que é as empresas sem obras, as empresas sem pagamentos, uma série de dívidas e as despesas correntes, que não são poucas, não é? A terem que ser assumidas. Bom, é o que nós fizemos. Agora, para além de mobilizar recursos para o orçamento de 2015, para além de começar a mobilizar os nossos parceiros para o orçamento de 2016, porque, é isso que eu estive a dizer, fizemos o orçamento do cidadão com duplo objetivo, o orçamento de 2015, mas também conscientes de que, com uma execução de sete ou oito meses, há coisas que têm que ser programadas para 2016 e esse trabalho permitiu-nos já preparar as necessidades de 2016. Mas, temos também que ter consciência que, no momento de mobilizar o dinheiro para 2015, tínhamos também com os nossos parceiros começamos a falar na perspectiva de 2016. Conseguindo, houve trabalho feito, os santos meses sabem disso, houve coisas que nós tínhamos que pôr de novo em funcionamento e agora há coisas novas que irão acontecer. Eu penso que, nos próximos dias já, vamos desembolsar para, nomeadamente, o setor das obras públicas, alguns milhões de dólares que vão permitir relançar a máquina econômica, injetar dinheiro na economia, criar, eu espero, alguns postos de trabalho, não nas quantidades que nós pretendemos, mas as pessoas vão, de facto, sentir que o orçamento, a execução do orçamento de 2015 está em marcha. Isso é, enfim, no meu ponto de vista, essencial e primeiro é prioritário falar sobre essa dinamização, sobretudo do setor da construção, enfim, por muito que não se goste e não se queira, é a alavanca, enfim, da dinâmica econômica de qualquer país. Isto, o que eu vou dizer, é uma resposta, uma reação, uma situação, enfim, de crise, digamos que desse setor de pequeno empresariado e de médio empresariado. A questão essencial para mim e para a maioria das pessoas que nos vão ver é o seguinte, e o que é que se pode esperar em termos de economia mais macro, digamos, para os próximos tempos? Com isso eu quero, enfim, perguntar o seguinte, tudo o que está concebido no programa de governo, tudo o que se sente no orçamento de 2015, que se percebe que é claramente um orçamento projetado para o futuro, tudo isto dá garantias de que finalmente vai haver um investimento sério e reforçado na infraestruturação do país, sobretudo na área energética, que é a que importa, nas estruturas portuárias, tanto a aero como a naval, ou seja, isso vai acontecer finalmente, existem perspectivas nesse sentido, existe, enfim, negociação próxima de levar o país para esses patamares, em que estado é que está todo esse dossiê? Será, obviamente, um dossiê único, não é? Sabe, eu costumo dizer, é uma caminhada, há etapas, bom, como disse bem, nós em 2015 estamos a lançar algumas bases, algumas bases, bom, no setor da energia, em 2015, a oferta da energia vai aumentar, mas, como eu estive já a dizer, a nossa grande preocupação, já que a oferta está resolvida, é só uma questão de execução, não é? A nossa preocupação é a gestão do setor, nomeadamente do setor da eletricidade. Nós dissemos que com dois sistemas de águas que já estão financiados e que as obras arrancam em 2015, e um sistema que vai ser finalizado, que é o sistema do Rio do Ouro, a situação da água vai melhorar substancialmente. Bom, nós, nesses dois aspectos, estamos confortáveis. Tanto na parte do tratamento e da distribuição também? Sim. Agora, depois estará de novo a questão da gestão da água, não é? A gestão da água, nomeadamente com as ligações domiciliares. Bom, mas isso tudo, isso tudo não resolve o problema essencial, que é a produção de riqueza. As pessoas terão eletricidade, estou convencido que isso ajudará, sobretudo nas zonas rurais, a motivar mais as pessoas para o trabalho, para o consumo, mas não vai resolver essencialmente o problema da produção, o problema da estrutura da nossa economia, que faz, como as pessoas conseguiram ver agora, que no orçamento do Estado as despesas correntes valem 50% e o investimento 50%. Bom, se nós continuamos com esse rito, nós vamos à falência. A máquina vai parar. Bom, sobretudo não tem economia para financiar. As pessoas têm que ter consciência disso. Bom, e as pessoas têm que ter consciência de uma coisa. Sejamos sérios. Não vou inverter a situação em seis meses. E eu sempre disse, e tomo em todas as minhas declarações, dois anos para inverter a situação. Dois anos. E dois anos de trabalho... E assim, dois anos é curto. Dois anos para inverter a situação. Dois anos é curto, mas dois anos é o tempo suficiente para que, digamos, os projetos estruturantes que permitirão a inversão da situação sejam lançados. Bom, e uma série de outras reformas. E nomeadamente, eu diria, a maior das reformas que é a reforma dos comportamentos e das atitudes. Dois anos. Agora, o que é que é preciso que as pessoas entendam? 2015, estamos já na segunda metade de 2015. Vamos fazer essas coisas. Mas, em 2015, vamos continuar a lançar as bases para a descolagem económica. Se nós não fizermos isso, é evidente que 2016 será um ano extremamente difícil também, mas será um ano sem perspectiva. E a nossa preocupação hoje é, antes do final de 2015, que se lance, de facto, os eixos e as políticas que permitem as pessoas perceberem que aquilo vai acontecer em 2016, 2017, 2018, e eu diria até 2020. Sr. Presidente, deixe-me interrompê-lo. Voltando atrás ao setor energético, falou do tratamento de água que vai ser consideravelmente melhorado e da distribuição também. Até aqui tudo bem. Mas, insistiu e repetiu três vezes a palavra gestão. No entanto, acompanhando as suas declarações dos últimos tempos, e em momento de alguma irritação, inclusive num momento de particular irritação, e notava-se bem isso nas imagens mediáticas do noticiário de São Tomé e Príncipe, da televisão de São Tomé e Príncipe, uma visita a EMAI quase que ameaçava privatizar a EMAI. Privatizar ou a gestão ou privatizar a empresa. Qual seria a sua opção? De que é que estava a falar? Do que é que estava a falar naquele momento? Sabe, não é ameaça, são opções. São opções. Claro. São opções e nós queremos que as coisas funcionem. E no país que nós temos, temos que pôr as coisas a funcionar, porque é inadmissível certas situações que acontecem. Bom, daí que, mesmo para atrairmos o investimento, o país tem que funcionar. Quer dizer, o país pode ser pobre, pode ser as suas limitações, pode ser um país que não tenha petróleo, não tenha ouro, não tenha diamante, mas tem que ser um país que funciona. E as pessoas têm que ser sérias. Bom, daí que, que seja na EMAI, que seja no Hospital Central, que seja na ENASA, que seja na ENAPOR, todos os setores de prestação de serviço do Estado, registros centrais, etc. Tem que funcionar. A prestação de serviço, a economia, sobretudo. Sim, a economia. Enfim, eu acho que tudo tem uma forma de prestação de serviço à economia, mesmo se as pessoas estão no primeiro lugar. Agora, é preciso que as coisas funcionem. Daí que, eu sempre defendi também pequenas reformas, pequenos passos, não é? Como eu disse, hoje nós teremos, se o trabalho for feito razoavelmente a nível da execução, nós teremos extensão da rede elétrica, aumento da capacidade de produção. O que precisamos é uma melhor gestão. Hoje, nós, no hospital, temos situações que têm a ver com a gestão. Eu falo, por exemplo, da manutenção dos aparelhos hospitalares. E depois? É preciso calcularmos essas coisas, não é? Desculpa, desculpa, deixa-me só acabar. Sabe, eu sou um primeiro-ministro de terreno. Eu não sou um primeiro-ministro, digamos, do gabinete e das grandes teorias. Nós sabemos realmente quase a 100% o diagnóstico que conhecemos. Agora, em seis meses, revisitamos algumas coisas, confirmamos algumas questões, não é? Procuramos alguns dados, porque no nosso país, muitas vezes, nós não estamos preocupados com os dados, com a chifragem das coisas. E nós sabemos hoje que é preciso tomar determinadas medidas, medidas duras. Agora, serão elas privatização? É uma medida. Serão parceria pública-privada? É uma medida. Mas as coisas têm que funcionar. Estava a achar particularmente interessante ver essa, a bocado falou de opções, relativamente à privatização da EMAI. Seria, enfim, um outsourcing ou uma privatização da gestão ou seria a privatização da própria empresa? Eu achei interessante verificar que o investimento do Estado nessa empresa é um investimento fortíssimo e tem reflexo no próprio orçamento do Estado. Isto é um clássico. Ou seja, quando o Estado se propõe a financiar fortemente uma empresa pública, é sinal de que quer privatizar ou quer passar aos privados alguma das suas valências. Ele não respondeu se é esse o objetivo ou não e como é que seria feito, ou se tem isso em mente. Isto é importante, até porque a empresa é essencial para a atração de investimento. Eu não defendo as coisas assim. Se quiser privatizar, tem que vender ao melhor preço. Logo, é preciso valorizá-la. Mas a preocupação é outra. A preocupação é que nós estamos a investir e nós sabemos que na parte operacional, se nós não tomamos as dívidas, as previdências, esse dinheiro que é o fruto do sacrifício dos cento-menses porque é dívida, esse dinheiro vai para a água abaixo. Bom, então, qual é a primeira preocupação? Capacidade de resposta para não desperdiciarmos mais uma vez um investimento forte, 16% do orçamento que estamos a pôr no setor energético. E aí vamos encontrar uma solução. E isto é tranquilo. É tranquilo. Quer dizer que as pessoas vão perceber privatização, não privatização, mas é solução. As coisas vão ter que funcionar. E eu volto a dizer, muitas vezes, as pessoas queixam, ah, tal setor não funciona e tal, não sei o quê. Mas quando se põe o dedo na ferida, ninguém quer tomar decisão. Então, é preciso tomar decisão. A questão do medicamento... Mas do hospital, antes de ir ao hospital. Antes de ir ao hospital, porque há algo que parece claro para os cento-menses. O Sr. Primeiro-Ministro, há um bocadinho, disse e aí sim meteu o dedo na ferida. Como é que é possível ter-se um hospital, como o que nós temos, sem existir uma unidade de manutenção dos aparelhos? Enfim, do equipamento, digamos. Ainda aqui, coloca-se a questão das opções, que é, porquê, perguntaria eu, isto não tem nada de teórico, porquê que não se dedica a uma empresa externa ao Estado para fazer a manutenção desses equipamentos? Sabe, isso é tranquilo. Então, eu volto a dizer, o que eu não posso admitir é que haja um hospital em que não se faça a manutenção. Isso é impossível. Então, agora, vamos decidir qual é a melhor opção. Se é formar quadros, cento-menses da administração pública para segurar a manutenção, ou se é fazer o outsourcing da manutenção. O que é que as pessoas têm que perceber é que nós não podemos estar a mandar pessoas evacuação sanitária por causa de um problema de manutenção dos equipamentos que estão lá. E que, muitas vezes, a reparação do aparelho custaria um décimo ou menos que um décimo do custo de uma evacuação sanitária. As pessoas têm que perceber que não é admissível. Agora, como eu digo, e digo mais oxigênio, nós continuamos a ir comprar oxigênio num país vizinho, dependendo de um comerciante. Isto não vai sentir bom. Como é que um país, independente há 40 anos, com um hospital de referência, nós não temos como encher as garrafas de oxigênio. Agora, alguém vem me dizer que em seis meses não resolvi o problema, deixa-me mais algum tempo e irei resolver o problema. Mas o problema está aí há 40 anos. Bom, então, eu quero que as pessoas percebam uma coisa. Esses problemas têm que ser resolvidos. Mas, mesmo que se consiga resolver esses problemas, o problema principal permanece. Produção de riqueza. Claro. Como é que sustentamos a economia, o desenvolvimento, a vida dos santos meses? Isso é que é o problema mais importante. E o governo está a atender o cotidiano, está a atender o passivo, pesado, mas o governo também está virado para o futuro, para criar as condições de sustentação da nossa economia. E que futuro será esse? Em que futuro é que o governo está a pensar? Isso é que é interessante para os santos meses, porque aí é que estão as expectativas e a esperança, que foi, aliás, o que o VOD aí ia ao poder. Sim, mas cuidado. Os santos meses não estão sentados na sala de cinema a ver o filme. Os santos meses têm que ser atores. Tem que ser atores. Mas para isso é preciso que haja um realizador, não é? Sim, sim. Tem que ser atores e tem que haver muito trabalho, sobretudo. Realizador há. Cenário existe. O que é preciso é que as pessoas trabalhem. O que é que nós estamos a dizer? Nós, sabe que, em 11 de julho de 2012, nós já tínhamos apresentado a nossa visão a toda a administração pública de São Tomás. Um certo masterplan. Masterplan. Bom, nós, evidentemente, continuamos a trabalhar nele, mesmo na oposição. Hoje, nós temos esse masterplan num formato quase definitivo e atualizado. Bom, nós andamos a trabalhar, quer com consultores internacionais, quer com empresas de vários setores, internamente, a nível do governo, e nós sabemos perfeitamente que a nossa saída, em termos econômicos, passa pela externalização da nossa economia. O tal conceito de serviço, por um lado, que engloba o turismo, engloba os serviços logísticos, financeiros, etc. E nós sabemos também que temos uma mais-valia, para além da beleza natural do nosso país, para o turismo, que é a agricultura de qualidade. Essencialmente, o cacau, a pimenta, e uma outra grande valia, que é a economia do mar. A pesca e tudo o que tem a ver com o mar, nomeadamente as reparações navais e os serviços aos navios, etc. Bom, isso é que vai nos permitir realmente criar riqueza e sustentar a nossa economia. Para isso, é preciso criar o quadro da atração dos investidores. O código de investimento está a ser visto. Os benefícios fiscais estão a ser alterados no sentido de uma maior atratividade. Nós estamos, de facto, a pensar como criar as estruturas de realização. Porque não basta só dizer, não basta fazer um bom código de investimento. É preciso, os ingleses chamam isso de delivery units. Quem é que faz a entrega dessas coisas? Bom, então, nós estamos a pensar, porque reconhecemos as fraquezas das nossas estruturas, quais são as estruturas melhor adaptadas para fazer a tal entrega, não é? Ao investidor que vem para a agricultura, quem é que faz a entrega? Ao investidor que vem para o comércio, para a logística. Então, estamos a pensar também nisso. Nós estamos a pensar na promoção, porque é preciso que as pessoas saibam que Santo Meio-Príncipe existe e o que Santo Meio-Príncipe tem para oferecer. E, 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 eu quero... Essas duas coisas, desculpe interromper mais uma vez, estou com o primeiro-ministro, mas eu não posso deixar passar isto. Isso é essencial. Estruturar para externalizar e para atrair. Sobretudo, essas duas componentes. O que é que tem em mente, em termos, e aí sim, são políticas transformistas e reformistas? O que é que tem em mente, do ponto de vista estrutural ou estruturante, para, enfim, para fazer o delivery? Porque é preciso que as pessoas comecem a entender o que vão entendendo, para se envolverem também, não é? Nós somos um país, que já somos um país de diásporas e que está a diáspora, obviamente, disponível para participar nisso, mas para participar de todo esse processo, precisa de perceber e para envolver-se também, precisa de entender o que é que o governo está a pensar fazer concretamente a esse nível. Bom, então, eu vou tentar ser o mais claro possível. Atrair. Como é que vamos atrair? O que é que nós temos como ponto forte? Temos a localização geográfica, temos paz e segurança, que é preciso continuar a consolidar, não é? E temos a estabilidade política, que é preciso continuar a consolidar. Bem, depois, um dos vetores será, para a economia nossa doméstica, eu diria, será, sobretudo, o turismo, a agricultura de qualidade. Sobretudo isso. Implica o quê? Implica melhorar as ligações exteriores, por isso, o aeroporto e as ligações aéreas. E, em segundo lugar, implica não tanto o porto de Águas Profundas, mas implica a melhoria do atual porto. Nós, e depois, enfim, políticas de promoção, formação, a escola hoteleira, etc, 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 a política dos vistos, que as pessoas se sintam seguras nas praias, etc, etc, etc. Bem. Que estruturas é que farão isso? É que darão segmento a isso? Isso é que... Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. É preciso que as pessoas entendam todo o esquema. Claro. Bom. Há reformas que têm a ser feitas que não precisam de estruturas. Vou dar um exemplo. Nós, no turismo, estamos a dizer, para atrair o turismo é preciso o hospital. Dentro do hospital, qual é o serviço prioritário que tem a ver com o turismo? Será a pediatria? Será a maternidade? Não. É a medicina de urgência e a estabilização. Os turistas vêm, têm um acidente, têm um problema, têm que ser atendidos. Medicina de urgência, estabilização dos doentes. Isso é o setor do hospital que tem a ver com o turismo. Vamos mais. 30 mil turistas, 40 mil turistas em Santo Meio-Príncio, nas estradas, carros, etc. Acidentes via ação. Não será o paludismo. O paludismo está controlado. Daqui a mais alguns anos, 30 mil turistas nas praias. O problema será acidente de aviação. Então, o código da estrada, formar as pessoas, ter uma atitude mais responsável, devolvulante, etc, etc, etc. É aí que nós temos que, de facto... Depois, é evidente que se me fala de unidade de entrega a nível da política do turismo, tem que haver. Tem que haver uma agência nacional de turismo, uma agência de promoção, uma agência de imagem. Terá que haver algo que trata, de facto, da questão do turismo. Era isso que eu referia. E essa agência será uma agência que tem que ser uma agência dotada, não só de quadros, mas de uma visão que é aquela visão que nós temos para o turismo daqui a 20, 30 anos. Por exemplo, se nós vamos para uma agência que vai nos dizer como tem sido a prática, Santo Meio-Príncio tem que estar em todas as feiras. Ok. Quanto é que nos custa uma feira em Milão? 500 mil euros? Quanto é que nos custa um programa de promoção digital? Hoje, uma pessoa viaja porque foi à feira de Milão e viu que Santo Meio-Príncio existe, ou viaja porque fez um clique nos programas informáticos de reserva de hotel e viu que existe um destino a tal preço, etc, etc. Bom, hoje é a promoção digital. Então, a unidade, aquela estrutura, tem que ser uma estrutura moderna virada para o futuro. Não pode ser uma estrutura de funcionários que acordam de manhã, chegou a hora, têm que ir para casa, e que não percebem em que mundo nós estamos. Saindo disso, vamos ao outro aspecto, que é o porto em águas profundas. Se nós realmente percebemos aquilo que está a se passar na subregião africana, que nós estamos aí em frente de uma subregião de 340 milhões de consumidores. Se nós sabemos que todos os portos que estão a ser construídos na subregião, nenhum terá, de facto, capacidade efetiva de ultrapassar os 10, 11 metros de calado. E se nós percebemos, se nós percebemos as dificuldades administrativas, as aduaneiras, os custos, etc., e a própria instabilidade política, etc., se nós percebemos quais são as evoluções a nível do comércio marítimo internacional e nós olhamos para as tensões que existem, nomeadamente, na passagem do Golfo do Canal da Suez para o acesso ao Mediterrâneo. Então, aí nós vamos perceber que, de facto, o porto de águas profundas em Santo Meio-Prince, para o transbordo de condentores, faz sentido. Mas só fará sentido se houver, de facto, massa crítica em termos de investidores e de utilizadores para que esse porto funcione. O Estado não vai se endividar a 500 milhões de dólares para ver passar, como se diz, navios, mas nesse caso para não ver navios. E tem que ser uma estrutura dessa dimensão? Tem que ser. Tem que ser uma estrutura dessa dimensão. E nós temos que perceber que é uma estrutura que não tem a ver com Santo Meio-Prince, tem a ver com o mercado que se destina. O porto de Santo Meio-Prince, o atual porto da Anachave, nós sabemos perfeitamente quanto é que vai custar para operacionalizar esse porto. Bom, se é, de facto, que não existe interesse no mercado para um porto de águas profundas, nosso interesse é desenvolver Anachaves. E fazer com que o preço do contentor que chega a Santo Meio-Prince possa baixar pelo menos de 20% a 25%. Mas, se houver investidores, houver mercado, como nós temos essa percepção, porque nos últimos dias estivemos, aliás, reunidos com possíveis operadores, construtores e investidores. E nós sabemos que existe essa... E a Terminal Link é? É ainda um investidor? É um parceiro? Eu acho que dentro dessa abordagem que eu estou a fazer, já não se chama Terminal Link, não é? Sim, já sabemos. Mas a CGM-CMA, terceiro transportador de contentor ao mundo, necessariamente terá interesse e continuará a ter interesse nessa solução, como a Merckx, como a Costco, como a VAG que nós temos falado. Então, o que é que a gente interessa? Para suportar, de facto, o volume de negócios, para sermos competitivos, para nós realmente desmostrar que esse investimento faz sentido, ele tem que estar em consonância com aquilo que o mercado pede. Daí que eu não vejo como poderemos ter aí, nessa perspectiva, um investimento que custa, digamos, entre 300, eu diria entre 400 e 500 milhões de dólares. Bom... Ou seja, voltámos à opção inicial. Houve aqui um momento em que se concebeu uma estrutura mais pequena para São Tomé e Príncipe, como possível. Nós, nós sabemos. Bom, é verdade que eu até pensei, numa altura, íamos para uma fase ainda mais pequena, que seria 150, 200 milhões de dólares e depois íamos para uma outra fase. Mas, como vê, há seis meses que estamos a trabalhar e temos estado, enfim, a trabalhar e a estudar os assuntos. Eu diria que há aqui confiança, obviamente, as negociações. Sim, sim, sim. E nós achamos que pode-se perfeitamente. Sabe por quê? Porque a situação que era há quatro anos não é a situação que há hoje. Bom, então, nós estamos convencidos e isso implica o quê? Implica não se perder tempo. E no nosso país, os bloqueios, a sabotagem, o mal dizer, a difamação, etc., etc., fez com que nós percamos muitas vezes tempo. Ora, nós, há seis meses atrás, a nossa opção era, de novo, ou a Ana Chaves, que nós precisamos melhorar a Ana Chaves, ou então uma fase mais pequenina de um porto em águas profundas. Depois dos contatos internacionais que estamos a ter, nós pensamos que o mercado comprará uma solução ainda bastante ambiciosa, de um cais, pelo menos, que receba os Panamax, que são barcos de 300 e poucos metros, e uma capacidade de perto de um milhão de TIUs por ano. Se o mercado pede, já que se trata de um projeto de externalização, então nós devemos estar em condições de responder. E as negociações e os contatos têm ido, graças a Deus, relativamente bem até agora. Isso são ótimas notícias e da forma como está detalhar, enfim, generalizando, dá aqui nota de que existe, de facto, evolução. Há que essa inversão, essa evolução de discurso que é óbvia. A questão, e outra questão, e isso já foi sugerido por si, e outra questão que convém também reter, é o seguinte, isto tudo faz sentido, faz tudo sentido, infraestruturação, as preocupações com as áreas que são, enfim, obviamente de atração de investimento e de externalização, tudo bem, dá para perceber no geral o que é que o governo pretende fazer. A questão é a seguinte, e a administração pública do Estado? Mas eu vou chegar a isso, porque quando estávamos a falar das unidades de entrega, eu vou para a outra, que são os registros, não é? Bom, se nós não conseguimos ter uma unidade que realmente securize o negócio através do registro, eu nem digo só o negócio, que é da vida das pessoas, através de um registro fiavel, seller, não é? Isso me referia, exatamente, mas está aqui. Nós estamos a dizer que tem que haver também aí uma unidade de entrega, que as pessoas têm que perceber a importância dos registros. Bom, e os registros, nós estamos só a falar das pessoas, nós não estamos a falar só das empresas, mas estamos a falar dos terrenos, estamos a falar de uma série de bens e materiais, etc. Bom, é preciso. Bom, então, é evidente que o porto sim, o aeroporto sim, mas os investidores, que não são só estrangeiros, os próprios nacionais, têm que ter segurança no negócio. Então, sim, tem que haver aí também uma resposta. E a administração terá que encontrar as formas, as mais modernas, as mais seguras, as mais sellers, de dar resposta. Por isso, a unidade de entrega pode ser uma unidade, eu diria, autônoma, não é? Como pode ser também uma melhoria dentro dos próprios serviços da administração. Eu dou o caso. Se nós tomamos as estatísticas em Santo Meio-Prince, bom, eu olho para o Instituto de Estatística, que produz, se calhar, uma série de coisas, mas depois eu vejo que muita gente faz estatística, faz estudos, etc. Bom, uma empresa vem para se instalar em Santo Meio-Prince, ela encomenda estudos. O Instituto de Estatística tem lá estudos, mas está a fazer estudos no seu canto, tem dados no seu canto, não é? E muitas vezes a empresa chega, tem que se dirigir a uma outra entidade, porque não sabe o que a estatística tem. Por isso, essas unidades de entrega, algumas já existem, precisam ser redinamizadas, precisam ter uma orientação, não é? E que as pessoas que estão lá à testa dessas unidades percebem perfeitamente onde é que nós queremos ir. Bom, então, todo esse trabalho, e para ir à administração, todo esse trabalho está a ser pensado, não é? Está a ser estruturado, está a ser organizado, no sentido também de nós podermos atrair os nossos parceiros de desenvolvimento para nos ajudarem a materializar isso tudo. Porque isso tudo não é só dinheiro que custa, mas custa sobretudo informação dos recursos humanos, não é? Bom, e nossa administração, um dos grandes passos que vamos dar a nível da administração é a informatização, finalmente, a e-governance geral da nossa administração. Porque aí também, aqui há um falso debate. Bom, nós temos alguns serviços que têm recebido apoio para a informatização, e não é apoio pequenino. Há serviços que têm 2,7 milhões de dólares para a informatização, e outro serviço, 3 milhões de dólares. E quando nós chegamos? Quando nós chegamos à conclusão... Exatamente. Quando nós chegamos à conclusão, aquilo que a comunidade internacional gastou para informatizar parcelarmente determinados serviços, são alguns milhões de dólares. E as coisas não funcionam. E uma pessoa pede uma informação, muitas vezes, demora dois, três dias. A interligação entre os serviços também não existe. Cada um faz as coisas no seu canto. Bom, vamos alterar essa situação. Como? Mas vamos alterando, fazendo também aí, centralizando, não é? E nós estamos a discutir com um parceiro, Estado, nesse caso, para ver se nos apoia, porque eles têm tido grandes resultados nesse domínio, para ver se, de facto, a governação eletrônica existe em Santo Tomé e Príncipe. Nós temos... E quem, o Supremista, agora tem que interromper. Não, mas eu vou dar mais um exemplo. Isso é essencial. Mas eu vou dar um exemplo essencial, porque as pessoas, de facto, estamos aqui para as pessoas perceberem. Bom, é preciso perceber que nós temos em Santo Tomé e Príncipe toda a infraestrutura para o IP Voice. Ok? Ninguém utiliza. Quer dizer, nós temos faturas de telefone enormes quando podemos falar hoje via internet. Mas ninguém utiliza. Bom, então, sinceramente, é só para lhe dar mais um exame, como no hospital e no mais sítios. Quer dizer, as pessoas queixam-se, as pessoas queixam-se, mas temos que fazer muita introspeção. E ver que muitas coisas não funcionam é da nossa responsabilidade. Sem dúvidas. Aí concordo plenamente e acho que o Santo Tomé também tem a consciência disso. Vamos lá seguir. Parece-me que é mais ou menos claro. O que se espera é que um governo com características e com pendor, e que se proponha a ser um governo reformista e até, enfim, em alguns aspectos, como ouvindo, percebe-se, também transformista, em seis meses de governação, o que é que será feito? Quem é que liderará essa transformação de governação eletrónica, por exemplo? É preciso ir percebendo o que é que, como é que as coisas vão sendo ou vão ser feitas, ou como é que elas estão a ser projetadas. Essa é a ansiedade de qualquer cidadão de Santo Tomécio, não é? Nós temos, por exemplo, o INIC e não se sabe o que é que vai acontecer com o INIC. Sim, mas já terá que acontecer alguma coisa com o INIC. Porque o INIC é o exemplo crasso. Eu criei o INIC em 2008. Exato. Eu criei o INIC em 2008 e hoje, em 2015, o INIC está parado. Isso faz sentido? Não faz sentido. Bom, mas é por isso que hoje, com um governo estável de quatro anos, não é? Nós vamos pegar o INIC e pôr o INIC a corresponder àquilo que foi, digamos, a vontade que nós tivemos em 2008 e a necessidade que nós tínhamos em 2008, sobretudo, de criar o INIC. Bom, e o INIC será, se nós continuamos a chamar o INIC ou outra coisa parecida, mas o INIC será a tal unidade de entrega, não é? Que vai centralizar toda a questão da governação eletrônica em Santo Tomécio e Príncipe. Mas, para isso, é evidente que o INIC de hoje tem que ser extremamente reforçado. O INIC de hoje tem que ser extremamente reforçado. E as pessoas que trabalham no INIC têm que perceber muito bem qual é a missão. Qual é a missão? Porque, provavelmente, em sete anos, sem atenção, sem orientação, sem liderança, os quadros também ficam um bocadinho perdidos. Eu entendi isso perfeitamente. Mas, a partir do momento que as coisas serão reorientadas, não é? De novo nos carris, a carruagem tem que avançar. E toda a gente tem que perceber isso. Daí que eu volto a dizer o seguinte, nós estamos tranquilos, estamos tranquilos, mas há uma caminhada, quer dizer, é preciso saber de onde é que nós estamos a sair e onde é que nós temos que ir. E temos que tomar consciência de uma coisa, e o governo está nessa perspectiva, que é que isso tudo vai necessitar ainda de muito apoio internacional, muito engajamento da comunidade internacional, mas nós, os santos meses, vamos ter que mostrar à comunidade internacional, quer pública, quer aos privados, que nós é que queremos para o nosso bem. E vou dar mais um exemplo, que é a cooperação internacional. Porque, afinal de contas, tomando a questão, por exemplo, do apoio no setor da informatização, esses milhões existem ou não existem? Existem. Foram gastos ou não foram gastos? Foram gastos. Por isso, houve vontade ou não houve vontade da comunidade internacional de ajudar? Houve. Qual é o problema? São os resultados. E é, digamos, essa maneira que nós temos de espalhar as ajudas entre as milhares de ilhas que nós temos no nosso país e cada um, enfim, fazer disso a sua coisa e não haver coerência no sistema. Ora, mais uma questão que nós temos hoje é a decisão do governo e o misturamento para uma unidade de entrega a nível da cooperação. Quer dizer, passamos amanhã do Ministério da Economia e da Cooperação Internacional para uma agência de cooperação internacional. Bom, que podem dizer, ah, mas já se pensou nisso, sim? Há coisas que se pensou, nós não estamos a inventar a roda. Mas o que nós estamos a dizer hoje é que, de facto, um país como o nosso, que vive da ajuda internacional, nós temos a obrigação de sermos muito bons na gestão e na captação da ajuda internacional. E as estruturas atuais e as pessoas até que nós temos atualmente não dão a possibilidade de nós chegarmos a esse nível. Então, algumas pessoas terão que continuar na cooperação, outras provavelmente têm um perfil mais de diplomacia, terão que ir para a diplomacia, não é? E teremos que recrutar novos talentos, não é? Nacionais e quando não for necessário, quando não for possível, devemos também abrir ao recrutamento internacional, não é? Para que, de facto, a unidade de entrega em matéria de cooperação internacional existe com a devida performance. Por quê? Note bem. Os últimos cinco anos, Taiwan, provavelmente, entre 75 e 80 milhões de dólares. Portugal, dois programas indicativos, são 80 e poucos, quase 90 milhões de dólares. Não é? Bom, e vamos sumando, sumando, os FEDs e não sei quantos. Então, é muito dinheiro. Bom, quando nós vamos ver a execução? Algum não foi executado. Quer dizer, nós tivemos dinheiro e não conseguimos gastá-lo. E quando vamos ver os resultados, muitas vezes ninguém pode me dizer qual foi o resultado. Não é? Vamos continuar assim? Com esse desperdício? Até quando? Super-ministro. Está dizendo coisas muito interessantes. E essa questão, e essa questão, e essa questão de mudarmos um pouco a nossa abordagem em matéria de cooperação internacional, d'ajuda internacional, d'ajuda pública ao desenvolvimento. E essa questão de atrair o investimento privado está a ser enquadrada, está a ser trabalhada. Não é? E é nesse sentido que, voltando ao princípio da conversa, o que eu disse? Nós temos a visão, nós temos o nosso masterplan, chamamos-lhe masterplan, mas digamos, nós temos a visão, nós temos a sequência, não é? Nós temos cada vez mais a percepção de quem pode nos dar o quê. E, antes do final do ano, nós teremos a possibilidade de interagir com os nossos parceiros, com o setor privado internacional, não é? Para ver se, de facto, nós somos bem acolhidos e eles engajam-se conosco para a próxima etapa dos próximos, eu diria, para mim, os próximos cinco anos. Eu ia interrompê-lo, enfim, há pouco, mas acabou por responder, entretanto, acabou por cumprimentar aquilo que eu ia interromper. Portanto, estamos aqui a falar, em termos de administração, da reforma administrativa do Estado, reforma transformista, como é óbvio, de pelo menos cinco agências, que são agências estruturantes. Já deu para perceber isto, já deu para perceber o perfil de aderança que se pretende, já deu para perceber a visão por trás, os objetivos de cada uma dessas estruturas. Ouvindo, eu já percebi isso tudo e quem nos está a ver, provavelmente, também perceberá. Até aqui, parece-me tudo muito bem. A questão, do meu ponto de vista, é a seguinte, é possível já calendarizar isto tudo, acabou de dizer que até o final do ano, já se perceberá muita dessa movimentação, muita dessa dinâmica. E o país tem quadros para isto, esta é a primeira questão. E a segunda preocupação, a mesma preocupação minha, é a seguinte, e como, enfim, porque isto aconteceu em todos os países do mundo, e muitos deles recorreram a mesma fonte, e como mobilizar os quadros técnicos que estão fora do país para toda essa dinâmica. Muitos deles estão disponíveis e muitos deles até têm dado já conta da sua disponibilidade, que eu sei disso. Como mobilizar, como utilizar para o bem dessa dinâmica e também para o bem do país, essa gente que está fora, que é, muita delas, extraordinariamente capaz. Sabe, eu calendarizar, sim, para nós é uma urgência. É uma urgência. Sabe que nós, como eu disse há um bocado, temos que mobilizar recursos para 2016 também. Bom, e não faz sentido nós fazermos uma política de mobilização de recursos para 2016 que não esteja integrada nessa visão que nós temos. Bom, então, ainda este ano as coisas vão acontecer. Bom, o que é que é preciso percebermos é que nós, de facto, temos um problema de formação de quadros e de integração dos quadros que já estão formados. Bom, daí que, dentro das reformas, a lei da função pública está a ser trabalhada no sentido da sua alteração. Bom, e uma série de outras leis. Nós temos um pacote legislativo que temos, às vezes, que recorrer também a consultores externos, não é? Para ver se este ano, pelo menos, a Assembleia possa passar um certo número de reformas. Por outro lado, não é só o governo do país, não é? Nós temos estado num diálogo bastante positivo com os tribunais, não é? No sentido, também, de melhorarmos todo o sistema de justiça em Santo Meio Penso. Bom, eu acredito que alguns avanços nesses domínios são feitos. Este ano vamos ter a inspeção judicial, finalmente, não é? Com apoio externo. O que vai permitir, em 2016, começamos a corrigir. Mais formação, algumas transformações, algumas mudanças, vamos corrigir. Mas, também, a nível de algumas reestruturações ou de algumas reformas, aí, também, há a ideia de se criar unidades. Por exemplo, o Tribunal do Comércio é uma ideia bastante positiva, no sentido de resolvermos algumas questões. Arbitragem, também. Bom, daí que, como está a ver, por outro lado, uma questão muito importante é o Tribunal de Contas, não é? Nós estamos a trabalhar no sentido da maior abertura para reforçar, também, as capacidades do Tribunal de Contas. Bom, então, isso tudo vai mostrar que o país, em todos os setores, não é? Está-se a preparar para maior eficácia, maior transparência, maior responsabilidade. Bom, os quadros que nós temos. É evidente que isso tudo não vai acontecer sem duas coisas. Primeiro, aumentar, aumentar a formação, digamos, a oferta de formação. E aí, eu estou a falar, nomeadamente, porque o país, se vamos, sobretudo, ir para a construção de infraestruturas, etc., nós temos que falar da questão da formação profissional. Bom, então, isso vai ser um aspecto fundamental de nós aumentarmos a oferta de formação profissional. Depois, é evidente que a questão da especialização dos quadros e a opção clara do governo é desenvolver a Universidade de Santo Meio Príncipe e, depois, ver se nós conseguimos concentrar os meios financeiros para as bolsas de estudo, sobretudo, para quem quiser fazer especialidade, não é? Não para fazer a licenciatura. Bom, e, por fim, de facto, nós repartoriamos os quadros santumenses que existem fora do país, na diáspora, nomeadamente, e ver como é que, paulatinamente, eles podem regressar ao país. Bom, isso terá várias formas. Bom, por quê? Porque, imagina bem, eu já falei disso, os níveis de salários que nós temos no país são aqueles que são. Nós, aliás, uma das grandes discussões do governo hoje é, a nível das casas sociais, se deveríamos ir para um programa de casa social ou de casa social um pouco amelhorada para permitir, de facto, que a classe média e que alguns quadros que estão no exterior possam também adquirir casa, que é um dos fatores, enfim, essenciais para o regresso. Bom, nós também estamos, e já falamos com alguns parceiros, sobre a possibilidade de pré-reforma de alguns quadros nossos nacionais, que estão, nomeadamente, cá em Portugal, etc., para poderem ir para São Tomé e Príncipe e dar o seu contributo. Bom, por isso, como vê, tudo isso está a ser enquadrado. O que é que é preciso as pessoas entenderem? Volto a dizer, um dia tem 24 horas. Estamos a seis meses. Essas limitações do país, em termos de quadro, são as limitações também com as quais lida o próprio governo, não é? Agora, nós somos primeiro-ministro, somos ministros, bom, mas até a secretária e até a mulher de limpeza, o servente, o chofer, todas essas pessoas têm que ser gente com qualidade e com capacidade de resposta para que a máquina possa funcionar. E todas essas gentes são importantes. Bom, daí que as limitações existem a todos os níveis. Mas o que é que é importante perceber-se? Primeiro, será que o governo sabe o que está a fazer? O governo sabe. Será que o governo sabe o que quer? O governo sabe o que quer. Será que a comunidade internacional tem reagido favoravelmente, não é? Nesses contatos com o governo, ela tem reagido favoravelmente. O FMI, estamos com um diálogo bastante positivo com o FMI, o Banco Mundial idem, o BAD idem, a União Europeia, os parceiros bilaterais, etc. Será que o setor do negócio internacional olha para nós com algum interesse? Olha, eu só digo para as pessoas constatarem quantas missões empresariais têm visitado Santo Meio Príncipe. Então, existe de facto algum interesse, existe uma expectativa. E nós estamos confiantes que, dentro dos próximos meses, devemos apresentar finalmente a estratégia do país, em que a estratégia do país de atração para o setor privado estará exposta. Como é que nós sustentamos isso tudo em termos de reformas, estruturas, etc., etc., estará exposta. Como é que nós quantificamos isso tudo estará exposto, não é? E aí, num diálogo interativo, quer com os parceiros multilaterais, bilaterais, públicos, e quer com o setor privado, eu penso que nós teremos uma reação, não é? Que vai nos permitir dizer, olha, a qual ritmo iremos para o objetivo, não é? Mas isso será algo arrumado até o final de 2015. Também tem que ser, porque não podem, sobretudo, as empresas, relativamente aos parceiros bilaterais, multilaterais, tudo que tem a ver com a cooperação e com a ajuda pública ou desenvolvimento e tal, não tenho grandes dúvidas que podemos, como é óbvio, gerir bem esse dossiê e gerir melhor até do que já vimos gerindo, enfim, de forma razoável. Para mim, a questão tem a ver com o setor privado, com os investidores privados. Porquê? Porque o investidor privado está sempre à procura de oportunidade. Enfim, o primeiro-ministro também foi investidor e sabe qual é, o que é que move o investidor privado. A verdade é a seguinte, falou numa série de missões empresariais que tem ido para São Tomé, e de facto têm ido, existe um interesse relativamente ao país. Não teme que haja algum amornamento, digamos, desses investidores relativamente ao país, se não houver rapidamente, e disse que até o final de 2015, teria esse pacote de delivering. Mas não teme que um ano, um ano civil para preparar isto tudo, possa amornar esses investidores, sobretudo porque existe, nós vivemos num mundo de competitividade, um mundo bastante competitivo, e existem focos de atração na nossa região e no nosso continente. Não teme que exista essa... Mas, como disse muito bem, estamos num mundo de competição. Claro. Estamos num mundo de competição e um mundo de comunicação. Também. Por isso, as nossas ideias temos que comunicar. Mas a partir do momento que nós comunicamos as nossas ideias, aumentamos a competição. Sempre, sempre. Bom, daí que temos consciência disso. Agora, é preciso que toda a gente tenha consciência disso em São Tomé e Príncipe. É preciso que o pequeno funcionário, que gosta de bloquear as coisas por razões que são suas e de interesse pessoal, perceba exatamente isso. Mas ele tem que ser avaliado no sentido de... Ele tem que ser avaliado... Não se pode estar a... Ele tem que ser avaliado e quando as coisas falham, ele tem que responder. Como é óbvio. Bom, então, é evidente que talvez alguns funcionários não sabem qual é a importância que eles têm no esquema. Caberá aos ministros, e já foi dada instruções aos ministros, para que os ministros tenham uma lista de aqueles funcionários que são chaves para a execução. O ministro tem que ter a lista dos 10 indispensáveis que têm que funcionar, que não podem estar doentes, que não podem ser corruptos, que não podem ser preguiçosos, que têm que estar disponíveis 24 horas sobre 24, como nós estamos disponíveis, para que as coisas aconteçam. Eles têm que ter essa lista. E, se aquele não servir, substituir até que encontre o homem certo para o lugar certo, ou a mulher certa para o lugar certo. É indispensável. Nós temos, e como disse muito bem, temos investidores que vêm, passou-se muito bem com o primeiro-ministro, passou-se muito bem com o ministro, não é? Depois, quando começa a descer, começam as dificuldades. Bom. É um clássico. É um clássico. Bom, então, nós temos consciência também disso. E nós estamos a ver, de facto, até, eu costumo dizer, até o funcionário do serviço de imigração que está no aeroporto a receber, até o funcionário do serviço da alfândega. O jovem na rua, vendedor ambulante, o polícia de trânsito, toda a gente tem que perceber qual é a nossa opção como país. Nós somos um país que a opção tem que ser a prestação de serviço. Eu não estou muito preocupado com os jovens que vendem na rua, porque ele é um comercial, ele sabe que, para viver, necessita de fazer isto. A minha preocupação, e a preocupação na grande parte dos são de comércio, sobretudo aquilo que escolheu para o país, a pensar na sua transformação e em reformas nesse sentido, não é o jovem que está na rua a vender. Até porque uma amiga minha contou uma história relativamente a um jovem desses, que marca bem o nível de profissionalismo que esses jovens conseguem ter. Ela pediu-lhe uma encomenda, quando chegou, e tinha-se esquecido completamente, porque ela queria mesmo aquela encomenda, porque era um artefato. E a verdade é que, na semana a seguir, quando ela ia-se embora, tinha a encomenda no aeroporto, nas mãos daquele comercial. Isto é de um comercial competente, é alguém que está capaz de entregar aquilo que tinha prometido. Esse miúdo não é preocupação para mim, nem sequer é preocupação para o São Tomenses. A preocupação está no funcionário. Está, efetivamente, no funcionário. E o que nós queremos saber, nós, São Tomenses, queremos saber, é que, falou da lista, isto está tudo muito bem, e faz todo sentido sinalizar os prioritários, digamos, os que são indispensáveis, são indispensáveis, obviamente, mas a verdade é que isso tem que ser gerido. E como gerir estes recursos humanos se o Estado não tem uma estrutura profissional de gestão de recursos humanos? Não, isso vai acontecer, vai acontecer, mais uma vez, de onde é que nós saímos? Então, nós saímos de uma administração extremamente politizada, não é? Extremamente politizada. Bom, saímos de uma administração em que não há avaliação. E o seu governo está disponível para cortar com esse ciclo? É indispensável. É indispensável. Bom, agora, quais são os próprios mecanismos de avaliação? Bom, daí que a questão da governação eletrônica vai nos ajudar também a avaliar o desempenho do funcionário. Com certeza. Bom, agora, o que nós estamos a dizer às pessoas é o seguinte, não vale a pena remar contra a maré. Hoje, nós não temos um instrumento de avaliação, mas a nossa vontade política é avaliar. Bom, o funcionário que quiser realmente fazer parte, não é? Eu diria, da Dream Team, ele que se engaja, ele que trabalha, não pode remar contra a maré. Bom, por quê? Como disse muito bem, onde é que está a maioria dos santumenses? Está na juventude. Está naqueles que, os jovens dizem, estão a rebolar para viver. É a maioria dos santumenses. Sim. Então, o funcionário, aquele, porque não são todos, mas aquele que tem algum privilégio, aquele que tem algum poder, nas finanças, nas alfândegas, nas DAFs e não sei o que, não sei quantos, não é? Porque nós temos aqui alguns patrões da nossa administração. Bom, eles têm que perceber para onde é que vai a corrente e que têm que contribuir. Bom, eles é que têm que perceber, porque se não fizerem isso, bom, eles paulatinamente vão ser postulados. Porque a reforma, a nível da lei da função pública, vai ser feita. Jovens vão poder entrar mais facilmente. A lei de licitação de mercados públicos vai ser revista, não é? Algumas situações que existem de poder, de pressão, de bloqueio vão saltar, não é? Há menos alvaragem, há menos isso, há menos aquilo. A simplificação a nível dos procedimentos em termos fiscais, etc., vai acontecer. A simplificação dos procedimentos nas alfândegas vai acontecer. Bom, então, quem vai resistir contra isso? Quer dizer, é preciso as pessoas perceberem que há uma exigência de modernização do nosso país, uma exigência de reduzirmos gastos inúteis, uma exigência de começarmos a produzir realmente o nosso país. E essa exigência, ela é, digamos, hoje, digamos, liderada pelo governo e pelo chefe do governo. Agora, poderámos dizer que é uma luta difícil. Mas o desafio é esse, já sabia antes de ir para o governo. E eu já disse que é uma luta quase titânica, mas nós temos maioria absoluta, temos legitimidade, não é? E continuamos a ter apoio popular para levar à frente o barco. E vamos levar à frente o barco. E o governo está focado nisso? Evidente. Eu não me deixo distrair. As presidenciais? As presidenciais não são uma distração? Não. A presidencial é uma distração, sabe? A presidencial, estamos numa situação típica, Santo Mense. Todos os candidatos, não é? Mas ninguém, pela positiva, ninguém vem apresentar um projeto, não é? E todos os candidatos e todos virados contra um candidato imaginário que é Patrício Tuvoada. Bom, e... Candidato imaginário é essa... Um candidato imaginário ir com alguma esquizofrenia, que é que todos dizem Ah, não, o senhor foi escolhido para ser primeiro-ministro e agora quer ser presidente. Então, mas depois não querem o senhor como primeiro-ministro, não é? Bom, o senhor como primeiro-ministro incomoda as pessoas, mas o senhor está a ser acusado de querer deixar ser primeiro-ministro para ser presidente da República. Bom, sabe, eu acho que o problema do nosso país é um problema sério, que é o problema de um país que não produz, um país que tem uma população essencialmente jovem, desempregada, um país em que o índice de pobreza é extremamente elevado. Por isso, o problema do país é um problema sério. Mas o problema do país é uma equação apaixonante e que tem solução. Agora, ela tem solução através da seriedade, da competência, do trabalho, da determinação, da disciplina. E vou fazer um reparo. Agora, este ano estamos a celebrar 40 anos. Este ano... 40 anos de independência. De independência. Este ano, Singapura celebra 50 anos de independência. Agora, vejamos o gap. E as Maurícias, 46 anos. Maurícia, 46 anos. Então, será que nós estamos a 10 anos de Singapura? Será que nós estamos a 6 anos de Maurícia? Quando esses países, se calhar, Singapura tinha condições partidas mais desfavoráveis que Santo Meio-Prince. Bom, então, aí, é preciso nós sermos sérios. As Maurícias também não tinham melhores condições. É preciso também dizer isso. Exato. Agora, monocultura da cana, etc, etc. E onde é que está as Maurícias hoje? Bom, então, é preciso sermos sérios. Quer dizer, todos esses políticos, que têm muito a ver com os últimos 40 anos, quase todos eles, nos últimos 30 anos, tiveram encargos políticos de liderança. Bom, é preciso ser sérios. Se querem ir para a presidência da República, então, que expliquem aos santumenses o que eles pretendem fazer. Se, como me parece ser a ideia comum, querem ir para a presidência da República para impedir o governo de trabalhar, para ser opositores ao governo, que digam isso claramente para ver se o povo Santo Meio-Prince concorda com isso. Se quiserem ir para a presidência da República para exercer, digamos, as funções no espírito da nossa Constituição, mas que digam também. E que deixem Patrício Tuvoada fazer o seu trabalho de primeiro-ministro. E Patrício Tuvoada, o dia que quiser falar sobre essa matéria, se ele é ou não é candidato, é bastante crescido para falar sozinho. Patrício Tuvoada, Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado por essa conversa, por essa, mais uma vez, conversa, e bastante interessante e com linhas de, ou para reflexão, curiosíssimas. A STPTV estará sempre disponível para conversar consigo e esse é o nosso compromisso também com o Santo Meio-Prince. Muito obrigado. Boa tarde. Nós somos a STPTV e eu sou a Belinato. A STPTV e eu sou a Belinato.